O Nascimento do B-29 Um filme oficial do Departamento de Guerra De uma erupção na Terra, há um milhão de anos, nascia... O Japão, terra das pequenas pessoas que nasceram acreditando que sangue e ferro são um atalho para a grandeza. Terra das filosofias e religiões mais estranhas que seus nomes, como o Bushido, a arte maligna de cortar pessoas com uma espada samurai. Haku Ishiu, que significa o mundo sob as regras japonesas. E Shinto, que fazia as pessoas acreditarem que as respostas para tudo vinham do céu. Eles estavam prestes a descobrir a verdade disso tudo. O Antigo Japão era primitivo. A história do Novo Japão é uma cópia da tradição de paz e amor ao solo. O Novo Japão renega suas origens. Copia nossas locomotivas, nossos aviões, nossa marinha. Até Tóquio segue incansavelmente o estilo ocidental. Os planos japoneses de conquistar o mundo foram financiados pelos nobres fios industriais dos bichos da seda, que a faziam e estampavam, feito no Japão, para os consumidores da língua inglesa. A seda macia era enviada em troca dos nossos produtos, que seriam forjados em armas e desenvolvidos com ódio. Feito no Japão, tornou-se uma sentença de morte. Para estas pessoas que queriam escravizar o mundo, a resposta viria como uma profecia dos céus. E quando veio, deveria ter a estampa de Feito nos Estados Unidos. Como antigamente, num dia qualquer, quando as trombetas ainda apontavam com orgulho diretamente para o coração de Tóquio. Essa foi a primeira resposta maliciosa do Japão vinda dos céus. E não seria a última. O general do Little disse, Voltaremos a Tóquio E com todas as forças dos aliados. Uma arma estava pronta. Por trás dessas portas proibidas, dia e noite surgiam trens carregando materiais feitos por mãos habilidosas, e eram feitos instrumentos dedicados à destruição do inimigo. Este é apenas um dos vários galpões utilizados, que antes pareciam dedicados à criação de laboratórios de pasto e máquinas de lavar. Quando a guerra foi citada pela primeira vez, surgiram os questionamentos da natureza exata do que as construíam. Eles sabiam que em seus aviões gigantes resultaram, mas além disso, era apenas uma projeção. Então, o dia surgiu e as peças do quebra-cabeças começaram a se encaixar. O dia em que milhares de materiais e horas de trabalho se uniram à confirmação do boato das máquinas de lavar e os rumores da curiosidade americana. Eles construíram a mais poderosa frota aérea da história. Um avião para as forças aéreas que reduziria a nossa enorme produção de bombardeiros médios. Eles construíram os bombardeiros B-29, uma fortaleza voadora. E foi assim que o construíram. O que lá era guardado, como um caixão prateado por todas as ruas em Tóquio. Uma chapa humana a ser trazida à vida por estas máquinas e trabalhadores para operá-las. Eles deram forma e personalidade a ela. Suas máquinas e prensas afundavam como armas pontiagudas nos diversos moldes espalhados ao longo das chapas de 50 toneladas de aço. Que foram retiradas do solo há um mês quando mineradores escavavam as montanhas e levavam os minérios a uma fábrica distante transformando-os no que seria um modelo de asa. E então, certo dia, acima das nuvens e abaixo do sol sozinho e distante longe do solo e próximo ao céu estas seriam as asas que as levariam até lá. Na confusão do poder humano e equipamentos dentro desse grande encontro nasceria a fabulosa 117. Uma asa com um design completamente novo que carregaria mais peso, mais rápido e mais alto que qualquer outra asa. seus próprios construtores escolheram as ferramentas e design exatos para que os trabalhadores leigos se tornassem peritos montando esse avião em uma semana sem importar se fosse uma dona de casa, um carpinteiro, marinheiro ou ex-soldado. A asa era enorme. Mas mesmo assim, uma garota poderia levantá-la com o mesmo esforço que levantaria uma flor à cabeça. O tamanho e o manuseio das peças sempre foi um problema nas produções em série. O motor resolveu esses dois problemas de uma só vez com poucos ajustes no galpão. Eles moviam as aeronaves até o teto. Assim, os trabalhadores industriais podiam gastar mais tempo com as máquinas e as máquinas tinham mais tempo para trabalhar. Esse é o avião num estágio mais avançado. Seria compreensível se os trabalhadores imaginassem que estavam num estaleiro por todo o tempo. A parte principal, cada pino e placa eram montados aqui, de ponta a ponta. Todos os trabalhadores rodeavam os perímetros da aeronave pelos compartimentos das asas e não dormiam com menos conforto que os pilotos em missão. Cada uma dessas turbinas carregavam um motor de 220 cavalos. Tudo isto para erguer esta enorme fortaleza de 8.800 cavalos de força. O que isso significa? Cada cavalo significa mais do que 300 milhas por hora. Cavalo de força significa voar alto o suficiente para ver todos os estados da Nova Inglaterra. Cavalo de força significa vitória aérea. Quando esse esqueleto for coberto, ele será o bombardeiro mais confortável e potente já construído. As janelas não embaçam nem congelam. Os instrumentos do piloto são menos complexos que o painel de um automóvel antigo. O avião também permite a conversa sem interfone. E por causa da pressurização do compartimento, o ar se mantém praticamente constante, tanto em níveis mais baixos quanto em uma atmosfera mais elevada como no Himalaia. Logo atrás da sala de controle há uma enorme seção central. Lá serão acopladas as asas. Ali os bombardeiros carregarão mísseis pesados e mortais que jamais foram erguidos nos céus. Na cauda, uma outra câmara pressurizada carrega o resto da tripulação, exceto o responsável pela metralhadora que tem seu compartimento próprio. Se houver uma emergência estratosférica, um tripulante poderá viajar da cauda até a frente dos compartimentos pressurizados por túneis conectados. O vidro é blindado, durável e límpido para uma boa observação de dentro da aeronave. As submontagens pré-fabricadas por outras empresas são enviadas para este galpão. O que acontece aqui é copiado em fábricas por todo o país. Milagres idênticos de maquinários modernos são produzidos e testados por pessoas assim. pessoas justas, pessoas negras, pessoas com mãos habilidosas e olhos sempre atentos. Fortes ou nem tanto, mas com a mesma determinação. As garotas formadas, as avós contratadas, os velhos jovens, os jovens idosos, os pequenos e os maiores trabalhando em harmonia. Seu produto gera morte, mas tem o objetivo da paz. Esses trabalhadores têm sorte de ver esse nobre produto final em sua vida.